E agora? Eu não vou embora, vocês! Eu não vou embora, eu não vou embora Já que ninguém vai embora, vem bagunçar isso aqui Eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Meshou com é inseto e vou Vá, 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 vá Vem lá Com que de pão Bairro de favela Camargo, né? Bairro de favela Com que de favela Bairro de favela E os menos que cara Vá, 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 vá Eu falei que eu vim pra bagunçar Vamos fazer juradilita Eu quero ver quem tá preparado Sai do chão, vai! O que eu disse? Hey! 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 Vocês querem mais? Sim! Mais! Mais! Tá lido! Já que vocês querem mais, eu vou dar muito mais. Vamos acelerar isso aqui. Comigo assim, ó. Joga a mão pra cima e vai! 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 Joga a mão pra cima e vai! Vamos acelerar! Vem comigo agora! Diz em 3, 2, 1 e pão! Vai! 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 Vem comigo! Vai! Vai! Não me dá pra cima! Agora estávamos. Tchau!